O Kamiya-san, Rafael Kamiya, tu estava lá junto há quase 10 anos, o Kamiya vai dividir com a gente receitas da família dele, receitas que a bachã dele, a avó dele fazia. Nós já fizemos onigiri, se você não viu, corre no canal, dá uma olhada, aprende a fazer um onigiri, é maravilhoso. E agora a gente vai fazer um... Kare... Kare. Kare é a maneira japonesa de falar curry, tá certo? Isso. Mas o jeito de fazer também é o jeito japonês, o jeito de servir também é o jeito japonês. Apesar de ter Kare e curry parecerem a mesma coisa, só uma diferença de língua, na verdade são opostas, o Kamiya-san vai dar uma aula pra gente. Quero contar uma história do Kamiya, porque é divertido. Já falei, trabalha quase 10 anos com a gente, durante uns 4 ou 5 anos eu tinha um bloqueio, que eu não conseguia chamar ele de Rafael, se eu chamava ele de Flávio. e aí eu resolvi meu problema. Primeiro porque eu chamava ele só de Kamiya, pra não entrar nunca mais. E depois de 10 anos eu acabei aprendendo, né? Mas é divertido porque eu gosto de contar essa história, não é pra falar da atenção ou da falta de atenção, mas é de falar como a personalidade da pessoa, a personalidade do cozinheiro, a personalidade da... A pessoa mesmo vem à frente. Quase 10 anos, começou a trabalhar com a gente, era um garoto recém saído da faculdade. E desde o momento zero, que chegou como estagiário, picando, aprendendo, saindo da faculdade, já tinha diferença. E não é que tinha diferença porque cozinhava melhor. Lógico que cozinha melhor que a maioria, mas um compasso, uma maneira de trabalhar, um ritmo de trabalho, uma força de trabalho que, se ele era Rafael ou Flávio, não importa, antes de mais nada, ele era Kamiya, o garoto da cozinha. É muito claro, pra mim é muito forte isso. E lembro dele muito pequenininho, passado 10 anos, estar com ele aqui na minha casa, dividindo receitas, aprendendo com eles, é um grande aprendizado, é mostrar que a cozinha vai sempre te surpreender de maneira deliciosa, incrível, e conhecer um pouco a história da família, de cada um, é conhecer um pouquinho a parte mais íntima de cada um de nós. que a minha saia, vamos lá, vamos fazer o carê. Normalmente usa uma wok, é isso? Isso. Ou uma panela normal também. Uma panela normal. Agora esse aqui, isso. Acende o fogo. Isso. Óleo vegetal. Aham. Ou nem põe óleo. Não, pode pôr um pouquinho de óleo. Pode pôr um pouquinho de óleo aqui. Botei pouquinho mesmo, tá? A gente vai temperar a carne com sal. Sal, ok. Eu vou fazendo esse negócio aí, você vai me dando ordem. Hoje o chefe é tu, velho. Mexa a carne. Isso. Que carne que é essa daqui? Essa daqui eu peguei um assém. Muito legal. Isso porque antigamente, a gente falava que assém parecia carne de segunda, né? Era considerada carne de segunda por ser dianteiro. E hoje em dia, graças a Deus, esses preconceitos vão diminuindo. As pessoas aprenderam que, na verdade, uma boa receita é colocar um ingrediente no seu melhor momento. Então uma carne que era tida como uma carne simples, hoje já não é mais tão simples. E não dá vergonha nenhuma de fazer um programa no YouTube. Em vez de usar um filé mignon, eu vou usar um assém. Porque a textura, a entrega de sabor é melhor. É, normalmente se faz com músculo também, ou colchão duro, mas... Carnes que precisam de cozimento. Cozimento. Então hoje eu trouxe um assém. Posso tacar no fogo? Pode colocar. Já coloquei um pouco de sal. E enquanto eu vou fritando a carne aqui, dourando a carne, o que você vai fazer, Caminha, Sam? Eu vou cortar duas cebolas. Duas cebolas. Por aqui que eu já vou botando lá na... Esse lixinho de cebola, de alho, de gengibre, esse eu não coloco na composteira. Ok? Se minhoca não gosta de cebola, não gosta de alho, não gosta de gengibre, não gosta de cítricos, então a gente evita, coloca no lixo orgânico pra usar de outra forma. Bom, aqui eu vou cortar a cebola mais ou menos... Um dedo e meio. É bem grosso, né? É. E no meio de novo? E aqui no meio de novo. Tá. Duas cebolas? Duas cebolas. Eu vou descascar uma cebola, aqui vai ser o do jeito de... Descascar uma cebola pra você. Então mais ou menos um dedo e meio. Em uma cozinha clássica, a gente chama um corte desse aqui quase de mirepoir. Que é um... É uma base clássica da cozinha. Então a gente corta em pedaços grandes. Mirepoir. Cebola picada. A gente vai cortar agora a batata. Batata. Assim grandona também? Também. Descasca ou... A gente vai usar pequena. Vamos usar grande? É, a grande coisa. Ok. Uma ou duas? Vamos usar... Acho que uma e meia. Uma e meia. Descasca a batata ou não? Isso, descasca a batata. Vou usar o descascador melhor, né? Isso. Mas eu podia descascar... Descasca a você mesmo, bacana. Eu vou descascar aqui na faca mesmo. Eu fiquei tão acostumado a descascar a batata na mão aqui. Olha o tamanho da lasca que tirei aqui. Mas tudo bem. Faz parte. Foi mal. Mas aí tem uma coisa que eu gosto de fazer sempre e contar pras pessoas. Que é quando eu tenho uma casca de batata que nem essa aqui. E até a gente corta mais grosso. Mas a mais fininha também fica gostoso. Eu gosto de botar ela de molho primeiro na água e sal. Numa salmorinha. Depois eu seco ela bem. Eu faço o quê? Eu frito essa batata. É delicioso. Então, pegue essa receita. Quando tiver batata assim, joga fora não. Salmoura, seca, frita, pronto. Dá um bom chefe de batata. Vou subir um pouco mais o fogo aqui. Eu tô achando muito fraquinho esse fogo. Perfeito. E agora vamos... Ah, não. Vou picar a batata, descascamos ela. Eu pico a batata. Me conta só como é que você gosta da... Qual o tamanho da batata que fica. A gente vai cortar mais ou menos o tamanho da cebola pra ficar... Mais ou menos padrão, então. Enquanto isso, eu vou descascando a cebola aqui. Tá muito grande essa ou... Corta acho que no meio. No meio de novo. Ok. Agora aqui eu vou cortar mais ou menos um dedo e meio. Um dedo e meio. Bom, a cenoura eu vou cortar praticamente do mesmo tamanho. Mais ou menos um dedo e meio. Tudo meio pedaçudo, né? Aham. É bacana demais. Eu gosto dessas receitas um pouco mais... Mais rústicas, mais... É rústico, né, que fala? Acho que é isso. Fica bonito e gostoso. Gostoso pegar uns pedaços de legume grande, assim. Morder eles na hora da... Mais a cenoura que é docinho, né? Lembrando aqui de comer carê e a carne, o próprio sabor do carê, do curry. E aí você morde uma cebola ou morde uma cenoura e entra aquele do sorro na boca. Mas tem mais ingredientes além desses, né? Conta um pouquinho pra nós aqui. Bom, aí também eu vou usar... Normalmente o pessoal faz um carê normal, só com cenoura, batata. E... Cebola. Esse é o normal. Esse é o normal. Só que hoje eu vou colocar também... A gente faz bastante lá no Japão. Eles comem bastante. É um carê com maçã. Maçã. Bom, a maçã eu só vou deixar ela com a casca mesmo. E aí essa sensação que eu falei de morder um pedaço e ter o dulçor da cebola, da cenoura, com a maçã ainda fica mais acentuada, né? Fica. E quantas maçãs põe assim, mais ou menos? Não põe várias, né? Não, eu coloquei uma maçã só. Tá. É mais pra dar um toquezinho, né? Isso. Aí eu vou cortar mais ou menos também do... Mesmo tamanho dos outros legumes. Aí aqui eu tô usando uma maçã fuj. Maçã fuj na normal, vermelha. Isso. Nossa carne tá cozinhando aqui. Ainda não começou a dourar. Mas tá... Nunca nem dela. Tá chegando. Aí eu espero dar aquela douradinha aqui na... Isso, aí a gente vai dar uma douradinha na carne. Depois a gente reserva a carne. Aí eu gosto de ralar um pouquinho de alho, um dente de alho. Depois a gente, já que dourou o alho, aí a gente entra com a cebola. Depois da cebola a gente coloca a cenoura e depois volta a carne. Aí depois que a gente voltou a carne, a gente coloca a água até cobrir mais ou menos a carne. E entra com o carne. Receita de carê. Tem caminho ainda. Normalmente o carê se serve com o quê, Kamiya-san? Normalmente o carê é com arroz. Mas também pode ser com massa ou com algum empanado. Uma proteína empanada. Tá. Tipo um... Uma carne de porco, um frango. Um tonkatsu. Isso, um tonkatsu. E uma coisa. O arroz não é um arroz nosso, né? Um arroz não é... Não, um arroz é um arroz japonês também. Que chama gohan. Gohan. Aham. O gohan não é o temperado. Não. O temperado é shari. É, o temperado é shari. Eu vou aprender um dia. Um dia eu vou ficar bom nesse negócio. O shari é o gohan temperado, que é o arroz para sushi. Aí eles temperam com molho sul, que é um molho à base de vinagre, de arroz, açúcar e sal. E põe combo também, né? Alga. Também. Para cozinhar. É que aí depende do varejo do sushi man, que faz o arroz. Mas tem gente que coloca combo... Eu achei que todo tinha que botar. Eu já fico achando. Acha tudo. Mas é bom porque o combo dá aquele humano, é muito bom. Bom, tá ficando bonito aqui. O barulhinho da panela tá mudando já. Já. Vamos esperar secar mais um pouco. Aí normalmente a receita demora de 40, 50 minutos cozinhando depois, até a carne amolecer. Amolecer. Dependendo se da carne, se ela for muito dura, você consegue fazer ela na panela de pressão, que aí o processo é muito mais rápido. Você consegue fazer em 40 minutos também. Mas como esse assim tá... Na panela de pressão, a hora que pegou a pressão, é 20 minutos de cozinhamento, então vai tá macinho, né? Provavelmente. Aqui já é 50 minutos, é meia hora a mais de trabalho fácil, mas é mais legal cozinhar assim. Eu não sou contra a panela de pressão, eu uso a panela de pressão, mas eu tenho prazer em cozinhar as coisas mais devagarzinho assim. Eu gosto de namorar o cozimento. Não sei se a panela de pressão é porque ela é tampada, amanhã eu não... A gente não enxerga, né? A gente vai muito pelo visual. É, então, mas o visual é tão sedutor, né? Essa coisa de você ficar olhando aqui e vendo e sentindo o cheiro, gerenciando as pequenas mudanças que vão acontecendo durante o cozimento, que eu realmente tenho muito carinho por esses cozimentos mais lentos, tudo feito passo a passo. Uso panela de pressão. Não sou contra, mas eu gosto mesmo desse jeitinho. Tem uma coisa que a gente chama na cozinha que é deglaçagem. Esse wok aqui, ele é antiaderente, então fica bem mais fácil que ele faz essas crostinhas douradas assim. E isso é um tipo de sabor que só o homem faz, é que esse douradinho, essa reação maia, né? Essa é super importante. Então, toda vez que você vê que a panela tá começando a dar esse douradinho, você vai dar uma lavadinha nela com o próprio ingrediente, ó. E esse sabor vai incrustando, ficando lá dentro e vai formar o sabor final. Por isso que muitas vezes a mesma pessoa ou duas pessoas fazem a mesma receita e a de uma pessoa fica melhor que a da outra. provavelmente a que faz melhor, tem mais intimidade. E conhece esses truquezinhos, por exemplo, de tirar aí aí escorrendo os douradinhos do canto da panela e aproveitando, cozinhando mais devagar, fazendo com que os sabores homogenizem, façam... Se concentrem, né? Se concentrem. É muito, é muito, é muito simples o que eu tô falando, mas pra quem não tá todo dia na cozinha, é, 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 é difícil de entender. Pra gente tá todo dia mais fácil. No restaurante, às vezes, a gente tem, no dia a dia do restaurante, a gente tem nosso momento que se chama de mise en place, que é preparação. E, obviamente, tem dia que você tá mais atrapalhado ou chegou atrasado, aconteceu alguma coisa, e você tem que fazer tudo mais rápido, você tem menos tempo pra caprichar na comida. E esse é o dia do perigo. Porque você acha que se você fizer mais rápido, se você cortar etapinhas, vai ficar a mesma coisa. E aí você acaba aprendendo que... Tudo no seu tempo. Exatamente. É melhor fazer tudo bem feito, porque o mal feito dá duas vezes de trabalho. Você vai fazer e vai ter que refazer esses pequenos atalhos, esses encortadinhos de caminho, não são a melhor sugestão pra uma cozinha do dia a dia. Agora, o barulho da panela mudou. Ó como agora tá... Já tá com barulho de fritura. Vou dar uma salteada. Quer esperar dourar um pouquinho mais? Vou dourar mais um pouquinho. O chefe mandou dourar mais um pouquinho. Por quê? Exatamente pelo que a gente tava falando ali, que é mais acentuado, mais sabor de panela, menos sabor de cozido. Sabe aquele cozidinho? Quando você vai cozinhando a carne, você... Principalmente desse jeito aqui, você coloca a carne praticamente pura, só com o sal na frigideira. Você coloca ela na panela, na frigideira. E a primeira coisa que começa a acontecer é sair tipo uma água. E a panela fica bloco, 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 bloco. E com o tempo essa água vai evaporando, ela vai ficando cada vez mais dourada. O barulho da panela muda e os sabores vão se formando. Então é super importante tirar a partir desse momento do cozimento. E eu acho também que quando você sela a cara, muda totalmente o gosto da cara. Muda, muda. Tem uma... Por exemplo, quando você vai fazer um bifinho em casa, tem gente que gosta de temperar só com sal, tem gente que põe sal e alho, tem gente que põe tempero. Cada um... Não é isso que eu tô discutindo agora. Mas o que normalmente eu vejo é que as pessoas têm um fogão normal, um fogão caseiro. Coloca uma frigideira grande, liga o fogo, não deixa o bife, a frigideira aquecer e coloca três, quatro bifes juntos. Não dourou o bife, vai cozinhar a carne. Ela vai ficar soltando aquela aguinha branca e o sabor perde muito. Então dica pra fazer bifinho, frigideira, de preferência frigideira mais grossa, deixa ela aquecer bem e faz de dois em dois no máximo, de três em três, se a boca do fogão for boa. Também se você colocar muita quantidade do bife, aí a carne acaba soltando muita água e a carne fica fedura, né? Exatamente, ainda endurece a carne. Às vezes a carne pode ser até boa, mas como você colocou muita quantidade, tá endurecendo. Já tá bem seladinho. Tá bom? Tá. Agora eu separo a carne, hein? Isso, a gente reserva aqui. Então a carne que já foi parcialmente dourada, deixou aqui na mesma panela. Na mesma panela, isso. Aí eu vou pegar um dente de alho. Um dente de alho e vai ralar. Vou ralar ele. Não precisa de óleo, nada. Não, olha que tá aqui já... Que tá aí já é o suficiente, né? É o suficiente. É o suficiente. E só espalha na panela, porque as paredes da panela pegam o cheiro, o cheiro que tá aqui é... É muito bom. É muito bom. Bom, agora a gente vai entrar com a cebola. E aí, obviamente, a cebola vai transpirar, vai cozinhar, vai soltar um pouco dos sucos dela. Bom, acho que a gente já pode entrar com a cenoura. Então daqui a pouco o próximo passo vai ser somar a carne. Depois a gente coloca a água, deixa cozinhando pelo menos uns 10 minutos junto já com o curry. Depois a gente coloca a batata. E a cebola, e a maçã. Isso, e a maçã por último. A maçã por último, por último, né? Tem gente que gosta de caramelizar... A maçã também. A maçã antes, mas eu prefiro assim, com ela... É o jeito que faz a família dele, então não vamos discutir, entendeu? Dá uma olhada como é que a cebola já tá bem mais translúcida. A cenoura já começou a transpirar, já tá começando a cozinhar. Já podemos entrar com a carne, hein? Sim. Vou entrar com a carne de volta. Vou pedir pra ele botar... Ele vai botar água, né? Isso. E como a gente gosta... Eu já vou aproveitar toda essa sujeirinha aqui, ó, e não vou jogar fora não. Eu vou aproveitar pra... Deixa eu dar uma só... Vou dar uma mexidinha aqui pra... Misturarem bem. E agora aqui é praticamente cobrir de água, né? Isso. Vamos cobrir de água. E mais uma vez, vamos deixar o fogo fazer o trabalho dele. Lógico, nessa hora, se você pega o pedaço de acém e aperta o camão, tá super duro. Ou melhor, não tá super duro. Não tá macio. E o que a gente tá fazendo aqui, exatamente agora, é deixar a água, o fogo fazerem o trabalho dele. Amolecer essa carne, os sabores se homogenizarem e ficar delicioso. O Caminha coloca agora ou vamos colocar mais pra agora? Isso, eu vou colocar agora. Tá bom. Vamos lá. Tem aquelas coisas que eu vou repetir. A gente comprou... O Caminha comprou. Bom, lá na Liberdade, Japanese Curry. É um desse curry comum que você compra na Liberdade, lógico. E curry, que é um... Explicante pra gente brasileiro, lembra muito da cozinha indiana, mas é presente em várias cozinhas, na cozinha chinesa, na cozinha japonesa. Também tem na cozinha coreana, menos, mas tem. Aparece em outras culturas, na Austrália aparece bastante, mas esse aqui não é um curry. Esse aqui é um kare. É o jeito japonês de fazer o curry. Bom, a gente vai entrar com os... Ele já vem meio picadinho, né, Caminha? Isso. Como se fosse uma barrinha de chocolate aí. Já põe logo uma... Já volta tudo. Sem miséria. Entendeu? Caminha, me fala uma coisa. O curry também já ajuda a engrossar? Esse daqui, como ele já é pronto, já ajuda a engrossar. Tá. Mas normalmente, se você for fazer em casa, aí você pode usar curry, pimenta... As pimentas que você gostar. Pimenta do reino, pimenta caiena, páprica... E aí pra engrossar, você junta uma maisena, alguma coisa assim? Isso, aí engrossa com maisena. Com amido de milho. Isso. Maisena é marca, não pode falar. Ha, 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 mentira. Eu tô achando que eu tô na Globo. E o cheiro vai... Agora é o seguinte, ó. 40 minutos. 50 minutos. Não adianta apressar essa receita. Tempo. Vamos dar uma pausa. De tempo em tempo a gente vai voltar. Vai dar uma checada no cozimento. E é deixar o fogo fazer o trabalho dele. O caldo foi ficando cada vez mais grosso. Os aromas vão mudando. Obviamente ele fica mais grosso, porque as barrinhas de curry que o Caminha colocou vão se derretendo, vai soltando o amido aqui dentro. Tá faltando ingrediente, gente. Já começou, vamos colocando as batatas. As batatas. Vem, ó. As batatas também vão ajudar a encorpar o moro de cheiro ainda mais grosso. Mas como o Caminha falou, é importante também que elas não cozinhem demais. Por quê? Pra na hora que você estiver comendo um pedaço de carne, um pedaço de cenoura, um pedaço de batata, as mordidas, as texturas são super importantes. Tem a textura em cada legume, né? É. Bom, agora a gente vai deixar cozinhando por mais uns 20 minutos. Até amaciar, na verdade. Até amaciar a batata e o restante da carne. Nós estamos usando um assém. Se você pode usar uma outra carne, por exemplo, um músculo. Pode ser que de uma carne pra outra fique mais duro, demore mais pra cozinhar. Se acontecer isso, coloca um pouco mais de água. Não vai encher a panela. Vai colocando meio copo, no máximo um copo de água. E aí devagarzinho, trabalhando, checando, vendo a textura da carne. Então vamos lá. Eu mostrei pra vocês, no começo do cozimento, que a carne ainda ia sentir, ela não era exatamente dura, mas era firme. Ela ainda tá. Então eu sei que vai precisar, pelo menos, mais meia hora. Ou seja, daqui meia hora eu vou voltar antes de pegar e falar, ah, o Camilla falou 50 minutos de cozimento. Se é 50 minutos de cozimento, é 50 minutos de cozimento e desligar o fogo. Eu vou usar sempre o equipamento de segurança de um cozinheiro. O equipamento de precisão de um cozinheiro, que é a boca. Então, sempre vou checar o ponto de tudo, experimentar tudo, a todo momento. Mas daqui a pouco a gente volta. Passou até mais do que a gente imaginava, a gente tá perto de uma hora de cozimento. Mas agora, ó, os pedacinhos de carne. Olha a textura que ficou. E ainda bem que eu falei antes, porque é fundamental, é fundamental e sempre que necessário, usar o instrumento de precisão de um cozinheiro. Tá quente. Tá quente. Tá gostoso, tá macio, tá ganhando as notas que precisam. Camilla-san, próximo passo. Bom, a gente vai entrar com... A maçã. Isso. Pode colocar. Posso botar a maçã e já dou uma mexidinha, é isso? Ok. Aí aqui eu perdi um pedaço, só um pedaço de gengibre. A gente vai... Vou descascar ele. Descascar ele com a colher mesmo, né? Isso. Vou com as costas da faca. Se tiver mais... Mais fácil. Mais fácil. Vou colocar aquela limpadinha em volta da panela. Pra ficar gostoso. Bom, já descasquei um pedaço do gengibre. O gengibre vai jogar aqui dentro. Vou ralar ele um pouquinho. É pra dar um cheirinho de gengibre, né? Não é pra ser dominante de gengibre. Gostoso demais. Pecado é que não dá pra vocês sentirem o cheiro daqui, tá? A hora que botei esse gengibre e a maçã aqui. Uau. Tá maravilhoso. Como é que a gente... Bom, eu já falei. A gente serve com arroz, né? Eu já perguntei pro Caminha, na verdade. Ele já me ensinou aqui que serve com gohan. Se você não viu, Caminha já me ensinou a fazer um gohan no programa que a gente faz, fez o... Onigiri. Onigiri, obrigado. Mas se você não lembra, não viu, tá com pressa, anota aí. É o mesmo arroz japonês. Japonês. Ok? O grãozinho mais curtinho, mais gordinho. Lava ele três vezes com cuidado. Não é pra amassar o grão, não é pra quebrar o grão. Depois cozinha com água. E com água, a mesma proporção. Caminha já fez mais um aqui, deixou pra gente pronto. O curry tá incrível. E aí, normalmente, quando a gente faz essas receitas que são de longo cozimento, as pessoas falam, ah, chefe, é muito longo, dá muito trabalho. Não dá trabalho. Quer uma dica? Pega um domingão à tarde, por exemplo. Aquele horário que você tá sem nada pra fazer na cozinha. E aí você, de repente, começa, faz de tarde, pode jantar no domingo. Ah, mas eu não gosto de jantar comida assim no domingo. Tem problema, sabe? Aí você faz, pega saquinhos daqueles tipo ziplock, coloca em porções de 300 gramas, guarda na geladeira. Incrível. Aquece no micro-ondas, com um pouquinho, precisa mais fácil do mundo. Isso aqui é vida. Caminha, conta um pouquinho mais dessa receita aqui. Normalmente, isso era uma receita do dia a dia, ou era uma receita mais de um dia especial, um final de semana. Era mais um final de semana, que a gente costumava fazer, mas também tinha de semana. Mas, normalmente, é. De família, normalmente a gente fazia de final de semana. Gênio. Posso ligar o fogo? Pode. Vamos ligar o fogo. Vou pegar pratinho pra servir. Tem um prato. Sir, o primeiro. O arroz primeiro. O arroz primeiro. É incrível sempre lembrar que o arroz japonês tem outro aroma, outra textura. Ele não é... Ele é grudado um no outro, mas ele não é... Tá socado, assim. Ele é solta na boca. É muito especial esse arroz japonês. Gohan. Olha que lindo. E aí eu ponho o carré aqui em volta. Isso. Do lado. Vou comer, né? Obviamente, eu vou pegar um pouquinho da maçã, que eu quero louco pra experimentar. Olha que coisa chique. Rapaz do céu. Chique demais. Pensa boa maçãzinha que eu vou botar bem aqui em cima. Olha. Delícia. Pode finalizar, chão. Eu finalizo? Caminha cortou a cebolinha aqui com um ângulo de 45 graus e ela faz um... Uma... Um desenho muito bonitinho. Muito típico de cozinha asiática fazer esse corte. Às vezes a gente faz mais fininho pra ele parecer... Tipo uma gaivotinha, um passarinho. Às vezes a gente faz mais... Olha que bonitinho que fica. Joga aqui. E aí agora é ser feliz, né? Cozinha de família de uma família brasileira, mas de origem japonesa. É sensacional a gente poder aprender com essa cultura que tanto nos influencia, que é tão admirada no Brasil, que é a cultura japonesa, que de alguma forma única se mantém preservada no Brasil e não misturou com a cozinha brasileira. Contei pra vocês. Outros lugares do mundo me cisgenou. E essa generosidade de compartilhar com a gente. Camiação! Domo arigatou! Bacana demais! Agora chegou aquela hora que... Oxi! Como? Em japonês a gente fala quando tá delicioso oishi. Se você curtiu essa receita, se inscreve no canal, clica na notificação, faz todas aquelas coisas, mas por favor, cozinha na sua casa igual o Camia me ensinou a cozinhar. Na minha. Essa receita não falta mais aqui em casa. Hum!